Então vamos lá, vamos ao Rio Grande do Sul com o Bruno Ravazzoli. Bruno? Ih, caiu ali, caiu ali. Mas justamente na hora que ele ia falar do voto da presidente Dilma Rousseff está lá acompanhando, está lá de perto. Talvez muita confusão em torno do Bruno Ravazzoli. Agora ela deve falar, né? Ela votou agora há pouquinho, a gente registrou e deve dar uma entrevista coletiva. E aí, Bruno, muita confusão aí para registrar o voto da presidente Dilma? É, total confusão. Aparentemente, pelo número de jornalistas. Olha, essa é uma das horas mais tensas e por uma bobagem da vida de um jornalista. Para nós, por exemplo, em rádio, você não pode colocar no ar a entrevista do sujeito. Nem ao vivo, nem gravada. Gravada, se colocar, vai colocar daqui a algum tempo. Se colocar, quando tiver a voz de todo mundo, porque a legislação eleitoral impõe uma série de registros. Uma série de impedimentos. Então, para registrar, vai todo mundo para dentro da sala do colégio, que invariavelmente é pequena. Os candidatos votam nesses colégios antes de serem políticos. Então, vai todo mundo para essa salinha para tentar registrar e se dar esse tumulto todo. Vamos tentar de novo o contato com o Bruno lá em Porto Alegre. Segura, Bruno! Olá, bom dia, pessoal. Aqui na zona sul de Porto Alegre, Colégio Santos Dumont. Aproximadamente dois minutos, a presidente e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, fez o seu voto por aqui. Ele entrou por um local lateral, triblando a imprensa. Tirou algumas fotos com os mesários e também com alguns militantes do Partido dos Trabalhadores. fez o seu voto e posou ao lado do candidato a Senado, Olívio Dutra, e também ao candidato de reeleição para o estado do Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro. Tirou algumas fotos, foi um voto muito rápido por aqui. A sala estava separada exclusivamente para a presidente. Ela não passou entre os populares, não passou entre os militantes do PT, que estavam ansiosos pela presença da presidente Dilma Rousseff, que entrou por uma entrada lateral, saiu pela mesma entrada, ou seja, não foi vista pela imprensa. Imediatamente após o voto, entrou no seu carro e já começou o deslocamento para o aeroporto internacional Salgado Filho e ela está se deslocando para Brasília para acompanhar a apuração dos votos. Muito rápido, o voto da presidente Dilma Rousseff, que, claro, acompanhou os votos de Olívio Dutra e também Tarso Genro, uma movimentação intensa na Zona Sul de Porto Alegre, porque a presidente passou por aqui e muita gente, chamou a atenção, muita gente foi correndo atrás do carro da presidente e também atrás da Polícia Federal. São oito horas e cinquenta e seis minutos. Obrigado, Bruno Ravazzoli, direto de Porto Alegre, acompanhando a presidente da República.